Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. O El também aí, ó. Ó, ó, ó o Passo do El. Já achou o nosso K9 aí, ó. Pra cima deles, K9. Caixa! É gol! É gol! É gol! É gol! 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 3! 3! 3! 0! 3! 0! Vamos! É do Chet! É do Chet! É o Japa do Chet! Olha você aí! Olha você aí, brasileirinho! Do Chet! Vixe a corrida aí, ó. Mais de 900 mensagens do Chet. Olha o Japa aí, ó. Que beleza! É mula! É mula! Olha aí, ó. Que beleza, Japa! Que beleza! Eita, ganhei 3x0. Vou lá fazer o quê, velho? Vou lá mais atrapalhar. Bora! Bora! Olha o show! Olha o show! Vira o show! É gol! 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 Japa do Chet! Guerreiro do povo brasileiro! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Toda festa! Vou ter que descer? F!